Edilberto Borges, vereador Dudu, chapa pura do PT, já é uma tese praticamente descartada? Boa tarde, João Elson, boa tarde, meu amigo Elivaldo e aos telespectadores. Inclusive, hoje, estivemos reunidos pela manhã, no escritório do deputado Assis, com os pré-candidatos, alguns pré-candidatos a deputado federal e a deputada estadual do PT. Bem, eu observei aí a movimentação da composição da chapa, dois pontos convergem para a estratégia do PT, a da reeleição do governador Wellington Dias e da senadora Regina. Em relação à chapa pura de deputado estadual e federal, o que é que a gente tem dito, Elivaldo? É uma defesa que o PT fez lá atrás na reforma política que foi aprovada pelo Congresso. O único ponto que fez com que o partido, a nível nacional, convergesse, tivesse a convergência para um ponto, foi esse, de fim das coligações proporcionais. Tanto é que é a última eleição com coligação proporcional. Então, o PT tem defendido a chapa pura de estadual e federal, por entender que é uma forma de você, inclusive, oxigenar o partido. Porque é a última eleição, então o PT já está fazendo o seu dever de casa. Então, a tese da chapa pura, primeiro, é uma forma de fortalecimento do partido. Segundo, em 2014, o governador Wellington Dias era senador. Quando fizemos a composição de um bloco maior na questão proporcional, nós tínhamos o nosso candidato a senador enfrentando uma máquina do Estado e estávamos discutindo com o povo do Piauí como um todo e para atrair outros partidos. Agora, não existe mais, a partir de 2020, a chapa proporcional. E o PT defende a chapa pura porque é uma forma de a gente já fazer o exercício para 2020 em diante. Colocar a chapa pura como uma condição, assim, de forma tão veemente como o PT está fazendo, não pode fazer com que os partidos também digam. Ou vocês escolhem chapa pura ou duas vagas a cargo majoritário. Isso em verbalizar a candidatura de Regina Souza? Olha, eu tenho dito sempre, o governador está tratando essas questões com todos os partidos aliados. Cada partido tem a sua estratégia e vai defender essa estratégia. É óbvio que tanto o PMDB, como o PP, o PSD, todos os partidos que compõem a base, eles vão defender a estratégia que melhor fortalecer os seus partidos. Agora, vereador... Como partido também, como PT, tem esse direito. Mas não é contradição o deputado Assis Carvalho, o presidente do PT, defender com unhas dentes, com muita força, a chapa pura para a deputada estadual e para a deputada federal, o chapão? Mas aí onde tem a discussão, o outro ponto a ser discutido. Nós hoje mesmo tocavamos nisso. Eu tenho defendido que, inclusive, para a gente manter uma coerência, é chapa pura para a federal e estadual. Porque é uma forma da gente... Se nós estamos dizendo que iremos discutir e mostrar a cara do partido e o fim da coligação proporcional é exatamente para oxigenar o partido, para que você não vote no Francisco e eleja o José, ou e vice-versa, também cabe a mesma lógica para o deputado federal. E eu tenho defendido e irei defender. E, inclusive, o documento que nós aprovamos lá atrás diz isso. É o fortalecimento proporcional do partido, federal e estadual. Agora, essa é uma discussão que nós só iremos sacramentar ela dia 20 de julho no encontro de tática eleitoral com 250 delegados. É uma tese forte? É. Agora, daqui para lá, muita água vai rolar. O PT, com certeza, vai ouvir todos os outros partidos. Iremos ouvir a nossa principal referência, que é quem está conduzindo com o aval do PT, o governador Wellington Dias. E, com certeza, lá no momento oportuno, todos entrarão num acordo para que nenhum nem outro seja prejudicado. E o PT vai defender essa estratégia de que ele tem o direito de ter uma chapa pura. Por quê? Porque nós já vivenciamos em eleições anteriores a quantidade de votos necessários para você eleger cinco, seis deputados estaduais e o PT sair enfraquecido com dois, três deputados. Cláudio Brandão, da revista Cidade Verde. Boa tarde, vereador Dudu. Como o senhor mesmo falou, o grande líder que está conduzindo esse processo é o governador Wellington Dias. Embora o partido tenha todo o direito de defender a chapa pura, porque aumentaria o número de parlamentares do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Mas isso não poderia comprometer o projeto maior, que é a manutenção do cargo de governador nas mãos do partido? Eu não acredito, Cláudia, porque eu entendo que, hoje, passando por toda essa crise, nós continuamos com o Estado equilibrado, continuamos com o governo bem avaliado pela população, os principais partidos, os maiores partidos, estarão contemplados na chapa majoritária e isso fortalece também a todos os partidos, ao PP, ao MDB, ao PT, enfim, todos os partidos estarão contemplados, os principais, nessa chapa majoritária. E óbvio, e óbvio, que no campo proporcional, todos os partidos querem se fortalecer. E o PT está dizendo uma coisa que é o óbvio, a partir de 2020, não existirá mais aliança proporcional. Mas esse ano ainda tem, vereador, e os partidos estão reclamando justamente disso. Se ainda tem esse ano a regra, por que não usá-la e se preparar para isso na próxima eleição? Mas eu acredito que o PT, como os outros partidos, eu tinha visto e já vi declaração do PP, por exemplo, que diz que também, para os progressistas, não existe problema nenhum em eles terem uma chapa própria. E a gente só viu discussão de chapa própria, a chapa que é liderada pelo PTC, do deputado Evaldo. Até então, essa discussão não tinha feito também essas amarras com todos os partidos. O PT vai discutir isso, como tem discutido, e com certeza iremos levar essa discussão com o governador e com os outros partidos. E no momento certo, creio eu, tenho convicção, que todos sairão contemplados e com certeza iremos marchar juntos. Elivaldo Barbosa. Agora, vereador, dentro dessa estratégia dos quatro candidatos, das duas vagas do PT, o senhor acredita que partidos como o PTB, que pleiteia também a vaga de vice, não fica aí pelo caminho, ou ficaria assim, em situação desconfortável na base governista? Por isso que eu digo que nem tudo está resolvido. Tem outras questões a ser discutidas. Como você bem colocou, a chapa majoritária não se finda com as quatro principais vagas, ainda tem as suplências. Enfim, tem outras questões que precisam ser discutidas e serão discutidas. E eu tenho certeza que iremos entrar no entendimento. Até porque quem está conduzindo esse processo todo pelo PT é o governador Wellington Dias. O PT tem a sua reivindicação e vai manter essa reivindicação como os outros partidos. É natural, é natural que no momento que está se aproximando, momento decisivo, que todos coloquem a estratégia para se fortalecer. E não é diferente disso com o PT. Hoje nós reafirmamos a estratégia. O PT vai defender a chapa pura por entender que estaremos já exercendo ali o exercício de estar fortalecendo o partido para os próximos pleitos. Bom, o Elevaldo falou em PTB. Um dos nomes mais importantes do partido, mais reconhecidos do partido, é o João Vicente Claudino. Que hoje foi ouvido por Elevaldo Barbosa a respeito de como vai se comportar, sendo ele membro de um partido da base governista em relação às eleições de 2018, Elevaldo Barbosa. Exatamente. Semana passada ele concedeu uma entrevista afirmando que o Estado não será candidato a cargo majoritário, o seu nome está retirado do processo. Agora ficou aqui uma dúvida e saber realmente com convicção quem ele vai apoiar na eleição de governador para o governo do Estado. E ele agora revelou numa entrevista concedida agora há pouco. Então vamos ver com o Elevaldo Barbosa. Nós temos que buscar a experiência política, a vivência política com a capacidade de gestão. Então, dentro dos nomes que estão se colocando como, nesse momento pré-eleitoral, a minha visão de quem une essas duas vertentes e oferecer um nome para o Estado do Piauí é o senador Eumano Ferro. Então, não é só pela amizade, pelo respeito, mas pelo sentido de poder unir a capacidade de gestão, e isso foi provado na Prefeitura de Teresina, com a articulação política. Como ficaria a relação do senhor com o seu partido PTB com essa posição? Não. Eu disse sempre que, no momento da minha filiação, coloquei a situação. PTB, eu sendo um pré-candidato, construindo a candidatura e efetivando a candidatura, era lógico que o PTB nos acompanhasse. Agora, em momento algum, eu disse que para onde eu fosse, caso não fosse candidato, eu levaria o PTB, nem o PTB me cobraria nada. Então, nós temos o entendimento que o PTB, eu não sendo candidato, ele toma a decisão que ele acha melhor. Se quer continuar numa coligação aliada ao governo, isso é muito natural, tranquilo, não tem nenhuma divergência nesse ponto. Se quer ir para a oposição, também é a decisão do PTB, eles são responsáveis por essa decisão. Aí vem a questão, operador, tudo. Tendo o PTB, de acordo com o Elevaldo Barbosa, ficar aí meio pelo caminho na composição dessa chapa, e tendo um dos nomes mais importantes do partido, é escolhido um candidato que faz oposição ao Wellington Dias. Não existe o receio de que haja aí uma saída da base de sustentação do governo de alguns nomes? Por isso que eu digo, é por isso que o PT defende que os partidos têm que exercitar essa questão do fortalecimento e da cara do partido, para evitar exatamente isso, para evitar que você possa ter ali, se você não tiver a sua vontade aceita pelo conjunto do partido, você pode tomar qualquer posição. Eu acho que na democracia, o fortalecimento do partido passa exatamente por isso, para que as pessoas saibam onde o partido está. Em relação à posição do ex-senador João Vicente, respeito, mas não concordo. Acho que o partido e o PTB têm somado conosco ao longo desses anos, de 2014 para cá, e com certeza o PTB estará marchando conosco nessa eleição. e independente, como ele mesmo diz, da sua vontade e da sua condição. Em relação ao senador Elmano Ferro, eu tenho dito sempre, para mim, são duas posições, e para mim, é uma decepção política e pessoal profunda, o senador Elmano Ferro, que está, inclusive, se voltando com quem lhe deu sustentação na eleição do Sul de Senado. Eu queria agradecer ao vereador Dudu, muito obrigado pela participação conosco aqui. Vereador, boa tarde, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí.